Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no canal para fazer um vídeo que esse vídeo é fazendo slime, então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e assinando as informações para não perder nadinha do que eu posto aqui, tá bom? Então bora lá para o vídeo. Mas bora lá, né gente? Essa slime aqui ó, eu fiz ela ontem, deixa eu limpar aqui né, bom, eu fiz ela ontem ó, ela está muito bonita, olha isso, ela está com bolinha do porro, olha que slime mais linda, ó, eu vou tirar aqui, se estivesse postando algumas flores, ignora, que é toda minha família, tá? Família, olha aí, ó Hoje eu não sei nem a cor que eu vou fazer, tá bom? Eu não sei ontem, talvez mais por já be a água boricada, tá? Mas então bora lá para fazer o vídeo Bom gente, então vamos lá fazer o vídeo, né? Você vai precisar de um, com licença, cola brilhada, de um recipiente para fazer, tá bom? Aço e slime, eu usei transparente para vocês verem o processo e tal, tá? Vai precisar de cola branca, estou dando esse tubão aqui, mas eu não vou usar tudo, tá bom? Bom, deixa eu até levantar aqui, você vai precisar de água boricada, eu tenho aqui duas aguinhas, mas eu vou usar só uma, tá bom? E se quiser, bolinha de isopor, tá? Mas eu não vou usar bolinha de isopor, porque eu já tenho mais água com a isopor, tá bom? E também vai precisar de espuma de barbear, eu tenho duas, porque essa aqui já está quase acabando, ó Então, mas você vai precisar só de uma, dependendo do tamanho do slime que você for fazer, beleza? Bom, então vamos lá começar colocando a cola aqui Muita cola, ai meu Deus, eu amo fazer slime assim, amo muito Se você estiver escutando a voz, gente, serão, desculpa, tá? Bom, esse tanto de cola aqui, tá bom, vou fazer slime Essa espuma de barbear já está acabando Ela é a primeira, uma das primeiras que eu comprei Ela está muito ruim, gente Então, eu vou usar a outra Assim, meu Deus, eu fiz até muito Beleza, agora, deixa eu ver se eu estou com uma colher aqui, né? Porque é aqui, ó Essa colher aqui, eu faço slime, tá? Bom, então agora você vai mexer Mexe, 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 mexe Gente, está muito grande esse slime, vai ficar muito grande Meu Deus, está muito grande Bom, muito grande pra mim Agora a gente vai botar a água boricada Por último vai ser a corrente, tá bom? A água boricada, ó Ó Eu botei, mas tem muita coisa aqui Pra só um pouquinho de água boricada, tá bom? É... Vai botando aos poucos Pra dar uma consistência, tá? Não vai botando muito tudo Porque o nosso slime vai ficar dura E, gente, eu tenho uma dica pra vocês Não colocar muita espuma Porque é espuma borbear Porque senão, enfim, vai ficar dura o seu slime E não vai ficar tanto, tá bom? Gente, também dá pra fazer espuma caseira Espuma borbear caseira Mas se você não quiser fazer, dá pra fazer slime sem espuma, tá bom? Bom, gente, eu tô botando muita, tá? E... E... E eu... Voltando ao assunto Na hora que você for fazer uma espuma de borbear caseira Você tem que tomar cuidado na hora Porque se você não sabe a espuma de borbear caseira Pode ser com sabão e água, né? Mas cuidado, gente Porque eu fiz uma slime com a espuma caseira Não deu muito certo Porque eu deixei um pouco de água Tá bom E, gente, eu postei uma foto É... Tipo... Com assim, ó Um negócio assim Vai estar aparecendo aqui Qualquer coisa, tá bom? Mas... Gente, tá quase lá Mas não tá, entendeu? Então, quando tiver pronto Eu gravo pra vocês Aqui, gente Eu nem tive que mexer muito E, ó Já tá dando ponto Quer ver? Pera Não dá pra ver Meu cabelo Mas tá bom Olha, gente Não dá pra ver muito Também não dá pra encostar Senão vai grudar muito na mão E eu vou colorir ela Não sei ainda de que cor Olha, gente A slime Ela ficou muito boa Eu vou deixar ela branca Se você quiser botar corante É opcional, tá bom? Mas, gente Ficou muito boa a slime Se você gostou desse vídeo Aí já vai deixando o like Se inscreva no canal E assista as notificações Tá bom? E uma coisa Que ele é muito importante É guardar em um pote Mas a slime Tá muito grande Pra ser guardado Nesse potinho Então, ó Talvez eu arrume O maior Nossa Pera Arrume o maior Tá? E, gente Eu tô em dúvida Qual nome eu boto Pra ela Se eu boto Neve Ou Chantilly Eu gostei muito mesmo De Chantilly Aí Aí depois É vocês que escolhem Acho que vai ser Tá mais certinho Esse potinho Mas Fala aí nos comentários Tá bom? Beijo Tchau